A Universidade Estadual do Maranhão da região Tocantina, Uemassu, recebeu mais de mil vagas para estudantes. A Instituição de Ensino Superior tem apresentado resultados muito importantes para o Estado desde que foi instituída em 2016 pelo governador Flávio Dino. Em solenidade realizada no Centro de Convenções em Imperatriz, que contou com a presença do governador, professores, estudantes, políticos e população da região, foram empossados como reitora e vice-reitora, respectivamente, as professoras doutoras Luciléia Lopes e Lilian Castelo Branco de Lima. No evento, o governador Flávio Dino se tornou o primeiro a receber o título de doutor honoris causa da Uemassu. Para a reitora Luciléia Lopes, que assim como a vice-reitora estão nomeadas para os cargos desde o final do ano passado, a solenidade de posse faz parte do rito e serviu para reconhecer também a importância do governador Flávio Dino para a viabilidade e parceria com a Uemassu. Esse momento é um evento simbólico, uma posse simbólica, evento cultural, mas importante porque coroa todo o movimento de eleições realizada em outubro. No final do mês, o governador nos nomeou e já iniciamos os trabalhos a partir do dia 3 de janeiro. Este momento é um momento vestido, de agradecimento ao governador por ter criado a Uemassu, por ter implantado e dado condições de trabalho nessa universidade tão importante para a região Tocantina. A vice-reitora Lilian Castelo Branco destacou a importância da Uemassu para a educação e o ensino superior no Maranhão, principalmente na região Tocantina, através do empenho do governador Flávio Dino. Tanto a decisão da nossa comunidade acadêmica, quanto o respeito do nosso governador pela vontade da comunidade acadêmica, quanto a grande relevância podermos aí fazer jus com essa honraria do primeiro título de doutor honoris causa ao nosso governador Flávio Dino. Que essa universidade talvez nem existiria se ele não tivesse dado tamanho apoio. Então nós temos dentro da nossa casa legislativa o deputado Marco Aurélio, que defendeu, como relatou, a criação dessa universidade. E o apoio irrestrito do governador Flávio Dino, que tem nos fundamentado, nos apoiado de todas as formas, que seja com criação de novos cursos, direito, medicina, novas vagas. O surgimento, a criação de um programa que vai levar a formação de qualidade para professores de toda a nossa região, como o Caminho do Sertão. Então esse momento é só de alegria, é uma festa e uma festa de toda a comunidade acadêmica. O governador Flávio Dino classificou o EMASUR como um instrumento de mais oportunidade para a juventude e também para a Imperatriz e toda a região Tocantina. Capacidade de criação de mais vagas, mais cursos, portanto mais oportunidades para a juventude de toda a região Tocantina, especialmente da cidade de Imperatriz. Nós estamos vendo a consolidação dessa universidade, com a estruturação de novos prédios e novos equipamentos. E claro, essa visão que nós temos de que a universidade deve se expandir para outras cidades. Nós temos o campus da UEMA-SU em Açailândia, em Estreito. Tenho certeza que esse processo que foi inaugurado na administração anterior, sob liderança da reitora Elizabeth, irá prosseguir agora nessa nova gestão. Sobre o título de doutor Noris Causa, concedido pela UEMA, o governador Flávio Dino disse estar muito feliz com o reconhecimento e que também serve de estímulo para ele que voltará às suas funções de professor na Universidade Federal do Maranhão a partir de abril, quando deixa o cargo de governador do Estado. Eu sou professor há 28 anos e por isso fico muito feliz de, em primeiro lugar, saindo do governo do Estado, retornar à Universidade Federal do Maranhão, onde a partir do mês de abril voltarei a exercer a docência no curso de Direito. E por isso, evidentemente, na minha carreira acadêmica, é algo que me traz gratidão e estímulo a prosseguir com essa dedicação ao conhecimento, especialmente na minha área e na área jurídica. A UEMA-SU foi criada na gestão Flávio Dino por meio da Lei Estadual nº 10.525, de 3 de novembro de 2016. É a terceira universidade pública do Maranhão. De Imperatriz, Edivaldo Oliveira.